Mais uma partida entre Rogério e Mateus Mateus e Rogério, ao vivo Renato, no que não reclamo vai gobier e Mateus até o senhor vai Gary ouauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauaua Hai bologun cairn O que é que é do... do Malou, ali no... Está vendo coelho. Aqui está vendo o meu também. Olha! Cuidado, vem aqui. É, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. É, 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 é. É o canal do Impílio Recâmbio, direto. Diretura de Petróleo. Isso que a gente trouxa é isso aí. É, Petróleo. Eu peço ele, então. É, é. É. Vamos lá. Vamos lá. O filho aqui do recanto, né? Vamos. Tá. Petrônio. Vá do Petrônio. Esse menino joga muito. A partida é pequenininha. Agora que tá aqui em dois minutos, hein? Já tá quase terminando o jogo. Olha, rapaz. Capricha, amigo. Não erra, rapaz. Não faz besteira. Sóte, mano. Não adianta sóte, não. Tem que jogar bonito. Direito. É o que preço. Vamos. Vai devagar. Pessoal, do que preço? Mercado do bairro. É o bairro, né? Fazendo sucesso, hein? Nosso bairro é sucesso. Você tem jogo, amor. Por que você fez besteira? Mas é sorte. Mas é sorte. Sorte não dá toda hora, amor. Sorte não dá toda hora. 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 É o canal Sunuki do Recanto. Direto de onde? Lovar do Petrônio. Lovar do Petrônio. Quase que perdi o jogo, hein? Quase que ele ganhava. Capricha, hein? Teu fruta encheu agora. Vamos ter que matar, moço. Ô, Petrônio, narra o próprio jogo que tu narra aqui. O próprio jogo que você narra aqui. O canal Sunuki do Recanto, direto. Do bar do Petrônio. É o Petrônio. Tu viu a capa do teu vídeo que eu fiz, né? Fiz uma capa boa. Perdeu, amigo. Vixe Maria. Ué, quem vai jogar? Ah, não. Mata sim, mata. É, mas ia bater devagar pra matar, né? Pior que você passa ou não passa? É, tira. É o canal Sunuki do Recanto, direto do bar do Petrônio. Alô, que preço? Alô, que preço? Aê! Ao vivo! Dá um alô! Dá um alô lá, Rogério. O Sinuki do Recanto. Sinuki do Recanto. Pessoal do que preço? É o que preço ao vivo aqui. Aê! Aê!